A nível de melasma, vocês observam que esse é um acompanhamento fotográfico de 20 pacientes, sem qualquer clareador, então você tem um grau aí de melasma de clareamento de 15, de 12 a 18%, até 20% mais ou menos, em fotos no Quantifique Care. Nós utilizamos 8 milissegundos, 500 de energia, então vocês observam a qualidade da pele e o clareamento do melasma. E aí vocês pensam, não, ainda tem melasma, imagina que é uma tecnologia sem clareador, que esse trabalho nós fizemos sem qualquer uso de clareador. Então olha a eficácia, resultados maravilhosos, então realmente assim, a Thermomechanical Abulation é uma tecnologia que veio para ficar, eu considero hoje um dos carros-chefes, eu vou mostrar aqui o valor que normalmente esse aparelho, ele gera, o custo que ele gera de rendimento na nossa clínica. Então vocês observam a melhora nas pacientes, a qualidade da pele, a expressão delas, e utilizando aqui 4 sessões. Mas essa paciente, a paciente do estudo de cicatriz de acne, olha que interessante, a melhora das cicatrizes, e aí a gente observa a melhora do melasma. Olha a melhora nas cicatrizes, né, que nós vamos observar, como que elas diminuíram, principalmente aqui, olha só, como que diminuem, mas a nível, olha o melasma da paciente. Então é o paciente do estudo de melasma, que nós observamos esse clareamento, o paciente de estudo de cicatriz de acne, que nós observamos melhora da cicatriz de acne, após 4 sessões, e melhora do melasma. Então, muito interessante, ó, várias pacientes, todas com melhora da textura, da qualidade da pele. Olha a diminuição dos poros dilatados desse paciente, das cicatrizes, e consequentemente também o clareamento da pele, sem qualquer uso, sem qualquer uso de clareador.